Uma menina que aos nove anos foi sequestrada e colocada à venda. Passou dias servindo aos generais turcos enquanto era maltratada. Sua vida tomou outro rumo quando foi comprada por um italiano. Morando com ele, conheceu Jesus e foi batizada. Mesmo após todo esse sofrimento, ela dizia, se encontrasse aqueles negreiros que me sequestraram e mesmo aqueles que me torturaram, eu me colocaria de joelhos para beijar as suas mãos. Porque se tudo isso não tivesse acontecido, eu não seria agora cristã. Hoje é dia de Santa Baquita. E também, dia mundial de oração e reflexão contra o tráfico de pessoas. Santa Baquita, rogai por nós.